Globoletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Globoletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Globoletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pena de pau 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 Pena de pau